Como você deve fazer o transplante da sua nepente para um vaso maior, sem mexer em nada, na estrutura dela? A primeira coisa é escolher as mudinhas que você tem para poder transplantar. Ou às vezes você recebe uma planta minha, e aí como fazer esse transplante até ela chegar em um vaso grande? Aqui eu estou usando musgo esfagno, puro, e já fiz aqui a abertura do tamanho da planta, olha que vai entrar aqui. E qual é a dica que eu dou? É o seguinte, gente, não vire a sua nepente de cabeça para baixo, não faça isso. Por quê? A enzima digestiva vai sair de dentro do assídeo e essas armadilhas vão ressecar muito rápido. Então a dica que eu dou, use uma pinça e você vai retirar a planta inteira, está vendo? Cheio de raiz, e aí sim, aquele espaço que você fez no outro vaso, sem virá-la de cabeça para baixo, para essa enzima não sair. Porque quando ela sai, a armadilha resseca muito rápido. Eu quando envio, eu tenho que retirar o líquido, porque na embalagem pode ser que mole, enfim, mas assim, quem está com a planta em casa ou quando compra do horto, basta fazer essa retirada com a pinça e pronto, olha que espetáculo. E você, a planta está preservada. Isso para um outro tamanho também, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, uma muda maior, olha aqui, tá? Já está, olha, muito grande para esse tamanho de vaso. E aí o que eu vou fazer? O mesmo processo da outra muda. Com um vaso maior, já faço a abertura, de acordo com essa planta que vai entrar, né? Sem virar a muda de cabeça para baixo, com a pinça, né? Se não vier tudo, não tem problema, tá? Mas, olha, o importante é que ela saia assim, não vira, olha, já encaixa, de cabeça para cima, sem virar, olha, perfeitinha aqui. E aí com a pinça você vai apertar para encaixar ela bem encaixadinha e pronto, tá? Essa armadilha está intacta, tá vendo? O líquido que está aqui dentro, a enzima digestiva, ela não sai e com isso você vai preservar todas as armadilhas, todos os assídeos, né? Por um tempo muito maior, né? Aí aqui, aqui é uma muda, só um exemplo, de uma muda já grande, de uma cuia, eu acho que essa é, é um pontinho. Então, todas essas mudas estão no catálogo e mudas de todos os tamanhos, tá? Se vocês gostaram da dica, deixa o like. Qualquer dúvida é uma pergunta para um vídeo futuro, tá bom? Obrigada! Obrigada!